Fala galerinha, Edson Marcel aqui, coach em violão e nessa segunda videoaula eu vou estar ensinando pra vocês a música O Sol da banda Jota Quest. Então, vem comigo! Na-na-na, na-na-na-na Ei, dor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, medo, eu não te escuto mais E você não me leva a nada Na-na-na E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a Sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a Sol É pra lá que eu vou Lá 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 Beleza, agora vamos aprender agora o ritmo Vai ser o seguinte Dois pra baixo Dois pra cima E dois pra baixo Vai ser assim Tá 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 Desce sempre com o indicador Beleza, ó Sempre com o indicador Esse dedo aqui E sobe sempre com O polegar Por quê? Por conta da unha A unha do indicador Descendo É o que arranca o som E o polegar Da mesma forma Subendo Então vai ser assim Abafa De novo De novo Beleza? Agora vamos aprender a fazer as notas Um Lá Mi Sol E Ré Lá Dedo um Casa dois Corda quatro Um, dois, três, quatro Dedo dois Casa dois Corda três Dedo três Casa dois Corda dois Beleza? Agora o Mi Dedo um Casa um Corda três Dedo dois Casa dois Corda cinco Dedo três Casa dois Corda quatro Sol Dedo um Casa dois Corda cinco Dedo dois Casa três Corda seis Dedo três Casa três Corda um E o Ré Dedo um Casa dois Corda três Dedo dois Casa 2, corda 1 Dedo 3, casa 3, corda 2 Beleza? Antes de começar a tocar a música Você vai fazer o exercício de transição O que é transição? Mudança de uma nota para outra Você vai falar Lá, Mi, Sol, Ré Sem tocar, só a mão esquerda Vai lá Desculpa Lá, Mi, Sol, Ré De novo Lá, Mi, Sol, Ré Faz isso aí pelos 5 minutos Beleza? E depois a gente continua Beleza, agora vamos sincronizar a mão direita Com a mão esquerda Essa música todinha Ela é 4 notas Lá, Mi, Sol e Ré Eu não toquei aqui a música toda Porque ela fica repetindo toda hora Mas são 4 notas Lá, Mi, Sol e Ré Ela fica girando, girando, girando Até terminar Beleza? Então, algumas dicas Quando for tocar o violão Olha sempre para a mão esquerda Beleza? Segunda dica Uso sempre a técnica da antecipação Ou seja Eu estou fazendo uma nota Já pensando na próxima Estou em Mi Pensando em Sol Já estou em Sol Estou pensando em Ré Por quê? O nosso cérebro trabalha da seguinte forma Bom, se você mandar uma informação para a sua mente Ela vai demorar alguns segundos Para poder responder Essa informação que você mandou para ela Então o que acontece? Você tem que mandar com antecedência Eu estou em Lá Eu estou pensando em mim Como é que eu faço o meio Eita E agora? Como é que eu faço o Sol? Como é que eu faço o Sol? Isso E agora? Como é que eu faço o Ré? Como é que eu faço o Ré? Sempre olhando para a mão esquerda Beleza? Tranquilo? Então volta lá para o início da aula E me acompanha Pega o seu violão E tenta me acompanhar tocando Beleza? E aí? Gostou dessa vídeo aula? Se você gostou Curta e comenta Compartilhe com seus amigos E outra coisa Se você quer aprender Violão do absoluto zero No passo a passo Comigo E Edson Marcel É só clicar aqui nesse link Aqui embaixo No meu curso Aprenda Violão em 3 meses Nesse curso você vai poder ter acesso A um grupo exclusivo de alunos São mais de 500 já Alunos que já ensinam em todo o Brasil E você também vai ter acesso Ao meu material em PDF E vai ter a minha avaliação De forma individual Beleza? Então Te aguardo até o próximo vídeo Tchau, tchau